Bom dia pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta Para quem ainda não conhece, meu nome é Edivaldo Pessoal, a abobrinha está começando a lastrar agora, está muito bonito E eu estou mostrando para vocês um pouco aí Vamos para o vídeo Aí pessoal, está começando a lastrar agora a abobrinha Estou meio gripado pessoal, desculpa aí Pessoal, essa abobrinha aqui é a caipira Tem o vídeo aí, eu plantei a consorciada com milho Para estar fazendo a adubação, para ver onde está o pé da abobrinha Pessoal, eu passei herbicida de novo aqui, está começando a amarelar Não deu tempo de eu fazer o vídeo pessoal Por conta da correria Eu tenho outro trabalho meu lá, então não deu tempo Essas dias estava chovendo bastante, eu vim aqui e passei o herbicida rapidinho Não deu tempo, mas olha como é que está bonita Aí pessoal, passando com cuidado, não tem perigo nenhum do glifosato Eu passei o glifosato aqui, mas que ela está bonitinha Pessoal, se caso, relar um pouquinho na folha Mas fazer de tudo para não relar Ela dá uma amareladinha pessoal, mas não dá problema nenhum Ela volta Como eu já fiz uma cobertura aqui de nitrato Agora ela volta de novo Tem que fazer de tudo para não pegar Mas está bonita Agora eu passei o herbicida aqui, já está morrendo, está amarelando tudo Esse pé de margoso Aqui não é que eu conheço de margoso Capim que é terrível Esse aqui no começo matou um pouco, mas ele brotou Eu passei um com o select, tem o vídeo meu aí Mas ele voltou de novo, vou ter que passar mais uma vez Select Lembrando que o select, aí pessoal, de vez em quando pega um pé Mas não dá problema nenhum, ela vai voltar Relou só uma gotinha, né Aí você faz a cobertura e volta Então pessoal, olha para vocês verem Está bonita E agora esse foi comprido aqui Que a gente conhece aqui por margoso Vou passar o select Catando só as moitas Mas olha como está bonita a bobrinha Está filé Graças a Deus aí, né pessoal Pessoal, aqui a área aqui é pequena É 300 pés só que eu tenho aqui Nesse pedaço aqui Eu estou pensando em plantar um pimentão aqui, pessoal Depois que eu tirar essa bobrinha O que vocês acham aí? Essa terra aqui é nova, pessoal Então eu acho que vai funcionar bem Eu vou plantar o pimentão aqui Eu vou mandar fazer as mudas, pessoal Comecinho de janeiro Aí fevereiro Lá para o dia 15, dia 20 de fevereiro Eu acho que já Vai estar pondo no chão Vai pegar uma época boa, pessoal Pega preço Então, pessoal Tem muita pedra aqui também Vai ter que ser meio manual aqui Fazer os riscos de inchada aqui Jogar o adubo Passar os defensivos E cobrir, né? Mas está bonito a bobrinha Vamos ver como vai ser a renda nela Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se gostou do vídeo Dá um joia Compartilha Seus amigos aí Comenta, pessoal Que é muito importante E... É isso aí, pessoal Não pode parar, né? Aí, pessoal O mato mais fraco Já está morrendo Já, para vocês ver Corda de viola Esse mais... Está amarelando tudo já Faz uns... Quatro dias que eu passei Vai torrar Aí eu coroei ela primeiro, né? Pessoal Joguei o adubo Coroei ela Algum pezinho de mago Que ficou aqui Depois vai dar uma catadinha De mão E passei o grifosato Mas é isso aí, pessoal A bobrinha caipira Aquela que dá redondinho Aqui na minha região Está bem caro, pessoal Essa abobrinha aqui Está sem quanto A caixa aqui De... Dezoito quilos Eu não sei quantos quilos Que é aí na região De vocês Comenta aí Aqui é dezoito quilos A caixa De abobrinha Cem reais Aí, pessoal Como é que o Maria Lobenho mata Pessoal Aqui o grifosato Aqui eu passei Duzentos ml Para vinte litros d'água Tá bonita A bobra Agora, pessoal Vai fechar essa terra Aqui, ó Aí é só colher Só catar bichinho Eu acho Eu calculo que mais uns Mais um mês Ainda está colhendo Essa abobrinha aqui Essa aqui É a caipirinha Eu nunca plantei dela A primeira vez Que eu estou plantando dela Então vamos Estar experimentando Ela é para ver, né Então é isso aí, pessoal Um forte abraço A todos aí Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado